Eu venho falando bastante sobre a questão do voto, do voto consciente, enfim, de votar, a importância disso, mas tem duas coisas que são fundamentais nessa, enfim, que são base para que o voto seja transformador. Uma é não vender o voto, isso é básico. E outra é buscar o máximo possível de informações sobre os candidatos. E aí você vai dizer, bah, isso é uma tarefa realmente complicada, que requer um esforço de pesquisa do eleitor. E dentro disso, para ir além ainda disso, o eleitor vai ter que tentar achar pontos de contradição daquilo que o candidato está dizendo. Por exemplo, o candidato diz que vai fazer reformas na saúde, na educação, mas aonde vem o dinheiro? Aí tem que olhar no histórico desse candidato como ele vota em relação à questão do dinheiro público. Por exemplo, ele votou a favor do contingenciamento de investimentos públicos por lá, naquele processo de 20 anos. bem, se ele votou a favor, esse é um ponto de contradição. Quer dizer, se ele está estancando de onde vai sair o recurso, como que ele vai ter dinheiro para fazer as mudanças que ele está propondo? Então, a ideia seria achar um ponto de contradição entre aquilo que o candidato fala e aquilo que ele faz na prática, ou seu partido faz na prática. E aí a gente vai construir um voto realmente transformador, porque hoje, talvez, a forma mais econômica, mais barata e mais efetiva realmente é o voto. Mas para isso, o cidadão e todos nós vamos ter que nos informar muito bem. E isso realmente é difícil, porque tem que pegar uma série de informações e mesmo para um especialista, talvez o maior experto no assunto, é difícil você compor uma ideia de quem é quem. Talvez uma saída seja essa. Olhar como ele votou determinados projetos e o que ele está falando que vai fazer. Se isso for contraditório, enfim, aí o eleitor vai ter que decidir o que pretende fazer do seu voto. Mas a internet está aí, as ferramentas estão disponíveis, existe uma série de locais para serem pesquisados pelo eleitor, então tem muitas opções. Não dá para simplesmente dizer que não tem alternativas. Tem, mas tem que botar o nome de quem lá é interessado e pesquisar e ver o que aparece. E ir confrontando as informações. Esse é um caminho, e acho que é um caminho bem consistente para tentar formar um voto que seja realmente, venha a mudar a nossa realidade que cada dia que passa a gente vê aí barbaridades em todos os sentidos, em todas as áreas. E esse é o momento para a gente tentar esboçar uma mudança. É isso aí.